Vocês sabem que a gente criou o int-menu matriculis, que está ligado ao registro de usuário. Como que eu faço para adicionar uma imagem ou um texto antes desse registro? Como que eu faço isso? Ou depois? Então isso vai depender da posição que a gente vai escolher no Gantling. Então aqui no painel de controle a gente já concluiu, já terminamos de inserir o Google Tradutor, podemos fechar esse módulo. Posteriormente, se quisermos editar o Google Tradutor, podemos clicar nele novamente e podemos modificar a posição dele ou até desativar. Então é muito fácil de você administrar todo o seu site. Vamos em Innovo e agora vamos criar uma página HTML, que vocês já sabem, uma página HTML como módulo. e vamos posicionar ela antes do registro de usuário, que é a página de matrícula. Ou no seu caso, de cadastro. Então primeiro o título como Destaque Antes de Matriculis. Um título que facilite você saber o que é. Esse título não precisa ser exibido. E aqui dentro eu posso inserir um texto, eu posso colocar uma descrição dessa matrícula, como que é, mais detalhes. No meu caso, no Inkscape eu criei essa imagem, que eu vou utilizar ela. Vou clicar nessa imagem e enviar para minha pasta Images. Solta aqui dentro. Já está aqui. Então você pode adicionar um texto, se você pode inserir apenas um texto comum, ou uma imagem, ou imagem texto. Então aqui te permite fazer tudo o que você quiser antes do matriculis. Vou diminuir um pouquinho o tamanho que mostra essa página, porque não precisa ser tão grande assim. Imagem E aqui tem todas as imagens do meu site. Então está aqui ela. Clico nela. Inserir. Foi adicionado. Eu clico na imagem, centralizo ela. E pronto. Se eu quiser pular uma linha e aqui colocar um texto, eu posso. É muito simples de fazer. Então eu vou salvar e vou ver se vai ficar legal lá. Ah, e outra coisa. Devemos colocar a posição, senão não vai adiantar. Não é? Então aqui no Gantry, a gente sabe que algumas posições mais acima, vai ficar muito acima do nosso artigo. Então pode ser em utilidade. Eu posso colocar aqui. E salvar. Retorno a minha página, atualizo ela. E foi adicionada a minha imagem. Crie sua história da maior comunidade de cursos gratuitos à distância. Tudo que você quiser adicionar antes do seu registro de usuário, até uma descrição completa, que depois eu vou estar fazendo, você pode adicionar. E se eu quiser inserir esse módulo HTML em uma posição mais abaixo, eu posso escolher aqui a posição, deixa eu ver. Então eu acho aqui o Gantry, vou descendo ele. Então esse daqui, essa posição você consegue colocar ele mais abaixo. Então a partir dessa posição ele vai ficar mais abaixo do seu artigo. Da sua página de item de menu de registro. Então nessa posição você consegue inserir ele abaixo. Vou atualizar minha página. Vou atualizar minha página. E olha só, foi adicionado abaixo. Se você quiser criar uma imagem e texto, ou um dos dois, antes e depois do seu registro de usuário, você vai criar dois módulos de uma página HTML. Então o primeiro pode ficar nessa posição, você salva, inovo, ou fecha e vai lá inovo, cria uma nova página HTML e escolhe outra posição mais acima. Dessa forma você consegue colocar antes e depois. Então aqui eu vou preferir antes. Então esse daqui eu vou testar também, tem essa posição main top. Que ela fica com um fundo diferente atrás, onde está esse módulo. Então eu vou atualizar. E olha só como ficou diferente. Então você tem todo esse leque de opções. E o último detalhe que falta é configurar no seu módulo o atribuir o menu. Então você vai atribuir esse módulo onde que você quer que ele exiba. Está marcado em todas as páginas. Lembre de dar atenção sempre a isso. Às vezes você quer algo para exibir apenas uma página, você esqueceu de configurar aqui e você observa que está exibindo em todas. Então apenas nas páginas selecionadas. No meu caso, eu quero que ela seja exibida apenas na página inicial e na página matriculis. E a gente vai ver o resultado disso. Eu posso salvar. O módulo foi salvo com sucesso. Na minha página matriculis, já está aqui a imagem. E se eu retornar a minha página inicial, também foi adicionada aqui. Então eu escolhi que ela seja exibida na página matriculis e home. Já na página contato, ela não vai ser exibida. Porque eu não selecionei essa página para ser exibida. Agora eu vou fechar este módulo e vou retornar ao gerenciador de módulos. Vamos aprender a como melhorar o nosso formulário de cadastro. Não sei se vocês sabem, mas na internet existem os robôs que têm o único objetivo de atrapalhar o seu site. Então eles podem estar acessando, querendo preencher esse formulário, utilizando meios ilegais. É isso que o robô faz. Por isso que os grandes sites de cadastro, ele tem um sistema de recapt, que ele permite que você preencha. O que seria isso? Lembra aquele site que você vai fazer um cadastro de e-mail, criar uma conta, e no final ele te mostra uma imagem distorcida. E pede para você observar ela e colocar se está correto, porque ele quer descobrir se é você que está ali ou é um robô. Um robô seria uma máquina automaticamente acessando o seu site, querendo fazer cadastro. E uma pessoa seria alguém que conseguisse ver aquele código, aquele número, letra e preencher. Então para isso que serve e é interessante ter no nosso site. E como que a gente ativa isso no Joomla? Aqui no nosso painel de controle, vamos em Extensões, Gerenciador de Plugs. O Joomla já tem um plug de recapt e ele vem desativado por padrão. Precisamos configurar ele. O recapt foi comprado pelo Google. E aqui já está o link do Google. Ele está desativado, a gente vai clicar para ativar. E aqui é o site do Google. Então você precisa estar conectado na sua conta do Google. Essa aba do Google Chrome já está conectada à minha conta. Então eu posso acessar google.com recapt. Está aqui. Você já deve ter visto alguma vez isso aqui fazendo um cadastro na internet. E se vocês não sabiam disso, é importante você estar ativando no seu site. Então para usar ele, olha só, tem essa seta gigante que nos indica. É muito fácil, você clica. Você deve clicar para continuar. Aqui fala questões de popularidade, que diversas instituições usam e tudo mais. Avançar. E aqui ele já reconheceu a minha conta. E aqui eu vou colocar o meu domínio. Percebam que o http2.com.br já está preenchido. Posso preencher com o meu domínio que é www.guarapa.com.br. Pronto. E agora eu posso criar a minha chave. Ele reconheceu o meu domínio e está aqui a minha chave pública e privada. O que eu vou fazer? Vou selecionar a minha primeira chave e colocar aqui, chave pública. Coloquei chave privada. Seleciono ela toda. Copio e colo. Tenha atenção na hora de selecionar a chave tanto privada como pública para selecionar tudo. Então isso aqui é só uma questão de atenção, porque se faltar uma letra aqui no final, não vai funcionar. Pronto. O que eu posso fazer? Eu posso salvar e fechar, pois já está configurado. O plug foi salvo com sucesso. O que eu faço agora? Eu posso anotar essas duas chaves nas minhas anotações. O plug foi salvo com sucesso.